Detriz, isso é exagero, cara! Não é exagero! Deixa eu ficar em paz! Não é exagero! Eu só quero saber se tá tudo bem com a Ana, entendeu? Ah, sim, mais ou menos, né? Mas, poxa, ela tem que brincar também. Ainda bem que ela fez amigas aqui no prédio, né? Sim, ela tem que brincar, mas eu também quero, sei lá, ficar de olho nela. Pra ver se tá tudo certo. Olha, eu acho que a gente precisava, tipo, dar um espaço pra ela, entendeu? Porque, ah, acho que se a gente ficar muito em cima dela, vai se sentir sufocada, entendeu? Querendo ou não, às vezes a criança precisa cair pra aprender que cair dói. É, mas é que eu fico com medo dela, sei lá, se ralar, se machucar, ou alguma pessoa estranha ir lá e conversar com ela e ela responder. Eu já falei pra ela várias vezes, não conversar com estranhos, não conversar com estranhos. Se você tá me escutando agora, você é criança, não converse com estranhos, entendeu? Não é bom, não é legal. É, então, a questão é que a gente não vai tá podendo proteger o tempo todo, né? Então ela vai errar, muitas vezes, ela vai errar na vida. E faz parte, aprendizado, né? Mas, assim, eu tava pensando numa coisa, eu não sei se você vai topar, mas eu gostaria muito que você topasse, porque, assim, eu topo todas as suas loucuras, então você vai ter que topar as minhas, tá bom? Eu estava querendo, ai, ver o que que a Ana faz quando ela não tá com a gente. Tá bom. Tipo, espionar ela. Mas eu não vou junto. Você vai junto ou sim? Você vai. Eu não vou junto. Você vai. Você vai junto. Porque se a Ana ver que eu tô junto, ela vai ficar brava comigo. Você vai. E eu já sou chato com ela às vezes, entendeu? Eu também sou. Eu também faço papel de mãe e você faz papel de pai. Então a gente vai juntos, together and ever, entendeu? É isso. Vai. O chá tá com o chinelinho? Então vamos. Bora, partiu, porque a gente tem uma missão, entendeu? Ver o que a Ana faz com as amigas dela. E você, senhor? Eu tenho que comer com fome. Eu preciso ter coisa pra fazer, amor. Calma. Eu vou ficar espionando um monte de criança. Quer dizer, às vezes eu faço isso também. Ah, você faz isso, João. Você faz isso com o seu irmão, não vai fazer isso com a sua filha. Você. Não. Você vai junto. Você vai junto. Ai, meu Deus. Você vai junto. Porque ela é a nossa filha, não é? Não a nossa filha, mas assim, é a nossa filha de coração. Então a gente deve isso a ela, entendeu? E até os pais dela. Vê se tá tudo certo. Se ela realmente tá brincando direito. Mas tá bom, já se quer, né? A gente finge que tá indo lá só esperecer, sabe? Caminhar pelo prédio. Só que daí a gente vai estar de olho nela, entendeu? De olho nas amiguinhas dela. Quem que são essas amigas que eu não conheço. Entendeu? Você tem que saber com quem que sua filha tá andando. Você sabe? A gente acabou de se mudar pra cá, o pessoal já vai achar que você é maluca, tá com essa câmera pra cá e pra cá. Já não basta eu. É, mas não tem o que fazer, entendeu? Essa é a nossa vida. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei uma bola. Porque ela falou que ela queria muito jogar a bola com você. É. É. Caramba. Por que você tá só? Por que você só fica só? Eu fico assim quando vou falar alguma coisa. E é isso. Vamos ficar de olho aqui. Oi. O que que você tá dando olho? Alguém te viu? As meninas. Elas me viram. Ai merda. Ai bosta, elas te viram? Aff. Ai ai ai. Ai. Será que ela viu? Não. Bom. Bom, parece que aparentemente é coisa de criança, né? É. Aparentemente só tão brincando. Eu nem sabia que tinha uma quadra aqui. É. Eu também não. Caramba. Ai 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 ai. Nossa. A gente tá só de boa aqui. A gente não tá fazendo nada. Oi. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. A gente é... Você fez amigas? Amigos? Quem é essa? E aí, pessoal? Vocês... Tudo bem? Que legal. Qual o nome de vocês? Valentina. Valentina. E qual que é o seu nome? Natália. Eu sou o Lucas. O Lucas? Lucas. Lucas? Ah, e você? Valentina. Ah, o quê? Oh, meu Deus. Podem brincar, criança. Podem brincar, tá, gente? A gente só tá aqui de boa. Que fofos. Ah, que legal, né? Eles eram amigos. Nossa, parecem bem... Levo. Viu? Você não queria jogar com ele? Meu Deus, Ana. Jesus amado. Deixa eles brincar, né? Vamos aproveitar e jogar uma bolinha. É, vamos aproveitar então. Vai. Vamos jogar. Eu nunca entrei na quadra desse prédio. Eu também. Eu nem sabia que aqui tinha uma quadra. Caramba. Se eu acertar na travessão, você vai ter que fazer um arroz e feijão pra mim, tá? Tá, vamos lá. Eu espero que você não acerte, porque eu não sei fazer arroz e nem feijão. Ai, graças a Deus. Se não, não ia dar certo. Vai. Se você não acertar na travessão. Eu quero. Se você acertar na travessão. Você vai ter que me dar uma viagem de presente pros Estados Unidos. De novo? De novo. Tá bom, então vai. Porque a última não contou. Então vamos lá. Quase. Foi muito longe. Vai. Se você acertar na travessão, você vai ter que fazer um ovo com salada de repolho. E tomate. Meu Deus. Quase. Meu Deus do céu. Se eu acertar agora, você vai ter que me dar tudo o que eu quiser por um dia. Deixa quieto, vai. É, deixa quieto. Eu acho que eu sou muito ruim. Continua com a sua missão de espionar as crianças e eu vou subir, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor. Você não vai me deixar só assim, entendeu? Você já viu que ela tá de boa só brincando com as crianças? Eu tenho coisa pra fazer agora. Inclusive, eu tenho que ir atrás da minha Porsche que tá sumida até agora. É verdade. Falando nisso, tá difícil, entendeu? A gente ficar só com o carro. Hoje a noite eu vou invadir a casa do Renato junto com os meninos. Então eu tenho que bolar meu plano, entendeu? Entendi. Mas espera. Vamos espionar só mais a última vez. E a gente sobe e eu faço uma comida pra você. Beleza? Pode ser? Então vamos lá. Vai. Vamos espionar. O que você vai querer comer? Pode ser arroz e feijão. E ovo. E ovo. Eu só sei fazer ovo. Arroz e feijão já tem. Tá bom. Vai. Olha, eles tão ali. Ai. Ai, eles não podem ver a gente, amor. Eles já viram. Essa turma do comprimento, elas já viram. Ela parece que tá bem feliz, né? É. Ela fez amigos. Ela parece que tá bem animada. Fez amigos. Isso é muito bom. É. Porque a Ana tava meio tristinha, né? É, então. E eu acho que... Mas ela tava sentindo falta disso. Sim. Porque no prédio dela ela tem muitos amigos, né? É verdade. E aqui a gente não tinha visto a Ana ainda com amigos. Na verdade a criança nesse prédio nunca tinha visto que nem essa. É a primeira vez. É. E ela tá lá, ó. Ela tá bem feliz. É. Bom, deixa elas brincando. Sim. Eu vou só falar com ela. Tá. Beijo. Tá bom? Vou continuar dando uma espiada pra ver se tá tudo certo. É, pelo visto todas as crianças já viram que eu tô gravando. Então tá meio complicado. Elas toda hora ficam olhando pra cá. É meio difícil. Ah, oi, Ana. Oi. Tudo bem? Viu, Ana? Posso falar com você rapidinho? Pode. E aí? Tá gostando dos seus novos amigos? Uhum. Tá feliz? Uhum. De zero a dez. Dez. Dez? Então tá. Olha. Vem aqui. Deixa eu falar com você rapidão. Eu só tava vendo se tava tudo certo com você mesmo, tá? Mas eu tô vendo que você tá com as suas amigas e você tá feliz. Então eu fico feliz por você. Agora eu vou deixar vocês sozinhas então. Beleza? Eu vou deixar vocês sozinhas e eu pisei em alguma coisa aqui. Meu Deus. Quem foi que deixou? Quem deixou um sorvete aqui? Eu não acredito que foi você. Deixou um sorvete aqui. Foi você? Não. Não foi você. Ah, entendi. Deixou um sorvete aqui, cara. Quem deixou? Caramba. Meu Deus do céu. Pode colocar o pé na piscina? Pode. Só o pé, viu? Só o pé. Ai, gente. Me sinto mais aliviada. A Ana tá com os amiguinhos. Graças a Deus ela tá feliz, sabe? A Ana passou por muitas coisas, muitos momentos difíceis, muitos momentos ruins. Ela viu muita coisa que uma criança não deveria ver. Então assim, quando eu vejo ela com os amiguinhos eu fico muito, muito bem. Só que eu sou muito protetora, eu sei. Eu fico com medo, então eu quero sempre conhecer os amiguinhos. Mas parece que esses são boas pessoas. Então é isso. Até amanhã. Um beijo. Tchau.